Uma estrutura de grande porte. A inauguração da fábrica em Abadiânia, interior de Goiás, deixou todos que estavam presentes, animados. Era um sonho antigo já da marca estar presente. O Centro-Oeste é um mercado muito importante para a Brasilite já há alguns anos. E para a região a gente acredita que o benefício é a gente estar mais próximo do mercado, gerando novos empregos na região, gerando renda e mais do que isso, trazendo um conceito de uma fábrica totalmente sustentável. Outro ponto destacado com a construção da Brasilite foi a melhora da economia para o município, que a fábrica vai poder gerar. Vai gerar muitos empregos e muita renda, não só para o município de Abadiânia, mas também para o estado de Goiás. Além disso, o vice-governador do estado abordou sobre a quantidade de vagas que poderão dar mais oportunidades à população. Essa aqui é uma região do estado que vem crescendo muito, vem recebendo indústrias de todo o mundo e demonstrando aí todo o potencial que Goiás apresenta. O diretor-geral da fábrica também destacou sobre o assunto. Nós vamos trazer perto de 70 empregos diretos numa primeira fase, que em toda a parte de infraestrutura, segurança, cantina, deve ser perto de mais de 100 empregos. Os caminhoneiros também têm que contar aí. Isso numa fase inicial, começo de produção, depois progressivamente a gente, quando chegar a saturação plena, deve talvez duplicar e muito possivelmente triplicar quando a gente passar para três turnos. A marca Brasilite pertence ao grupo Sangoban, líder mundial no setor de construção civil, com 59 fábricas, 52 centros de distribuição e três mineradoras. Aqui em Goiás, essa é a terceira fábrica. Vai ser bom para o recolhimento de ICM, vai ser bom para o recolhimento para a cidade, vai ganhar com isso. Então, veio abençoada essa fábrica para cá. E o assunto sustentabilidade não poderia ficar de lado. Uma tecnologia que atende os melhores padrões em termos de meio ambiente, em termos de qualidade, em termos de segurança, também em termos de automatização. Legenda Adriana Zanotto